Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa linda rosa em EVA. Só que hoje eu vou ensinar na cor vermelha. Eu fiz ela amarela e eu vou ensinar na cor vermelha. É uma rosa muito linda, muito delicada. Eu vou fazer a rosa na cor vermelha e eu vou usar esse molde que eu imprimi da internet. Eu vou usar três pétalas desse, que ele é um tamanho G. Eu vou usar três moldes desse frisador aqui. Eu não vou usar o frisador, eu vou usar somente o molde. Eu vou usar três pétalas também, desse daqui. Eu vou usar três pétalas. Eu vou usar três pétalas. Eu vou usar três pétalas. Gente, então, vamos lá, ó. Eu pego essa parte aqui, colo ela e centralizo ela na onde que eu vou começar, tá? Eu passo a cola. Centralizo. E agora eu vou começar a colar. Então, eu começo por essa parte, aqui, ó. Vamos lá. Faço a cola. Puxo pra cima. Começo a colar. Passo a cola igual no primeiro. Puxo pra cima. E faço assim, ó. O terceiro a mesma coisa. Passo a cola. Puxo pra cima. Ó. Agora, vamos pro segundo molde. Já estamos no terceiro, né? O primeiro foi o miolo, agora. Pro terceiro molde. Centralizamos aqui e continuamos do mesmo jeito, tá? Passo um pinguinho de cola. Não precisa ser muita cola pra poder não ambrecar, né? A gente dá um espacinho assim, ó, pra a pétala agora ficar um pouquinho mais aberta. Ó. Agora, colamos uma parte. E vamos continuar colando. E vamos fazer também esse procedimento aqui. Com o molde do tamanho G, tá? Colamos embaixo. Gente, outra questão. A gente passa a cola não em cima, é bem na pontinha, tá? Nessa pontinha aqui de baixo aqui, ó. Que a gente começa a passar a cola. Se a gente fazer aqui, não vai dar pra ela ficar aberta em cima. Então, a gente passa na pontinha de baixo. Tá? Tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou a nossa rosa. Eu deixei um bold sem usar porque eu já achei de bom tamanho. E agora eu vou ensinar pra vocês como eu faço a sépola e a folha, tá bom? Esse negocinho aqui, ó, é aquele que fica atrás da rosa, tá? Então a gente, eu usei ele com massa de biscuit, tá bom? O que que eu fiz? Peguei um pedaço de massa de biscuit, ó. Um pedacinho da massa. Aí eu modelo ela no formato que eu quero, entendeu? Modelo ela no formato que eu quero. Ó, esse formato aqui, entendeu? Aí eu dou um furinho aqui e coloco meu arame com a cola. Aí ele já seca no arame, tá? Aí já tá pronto. E aí E assim ficou pronto. 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 Agora nós vamos frisar as nossas cépulas, tá? Vou começar por essa aqui, ó. A gente vai deixar ela bolear. Segura um pouquinho aqui. Ela já vai dando conforme a cor. Boleou, fez esse movimento, deixa. E assim ficou pronto. Pessoal, agora vamos colar nossa cépula aqui na nossa rosa. Ó, vai ficar assim. Vou passar a cola aqui. Passar a cola. Eu abro ela aqui, ó. E aí é somente colar. Tá? Prontinho. Prontinho. Colo essa parte aqui. E colo essa parte aqui. E colo ela aqui, ó. Aí vai ficar assim. Depois que a gente faz isso. Depois que a gente faz isso, a gente passa a cola em cima do EVA. Vamos pegar a nossa... E colar em cima. E colar em cima. Tá bem no meio. Tem que centralizar. E a gente segura até colar. Prontinho. Assim fica a nossa rosa. Tá? Agora a gente vai pegar a fita floral. E vamos passar a fita floral. E vamos passar na nossa rosa aqui, ó. Nos pé de rosa, né? A gente sobe aqui pra cima, ó. E vamos passando a fita floral. Aqui, ó. Agora a gente pega uma folhinha dessa. Passa. Passa um pouquinho de cola. Ó. Um pouquinho de cola. E rodando, ó. Agora a gente pega mais um pouquinho de cola. Passa aqui. Pessoal, é muito simples e prático. Nossa rosa ficar com um efeito natural. Aqui, ó. A gente vai enrolando. Enrolando. Tem.